Parib.net 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 Se você me pedir, eu vou buscar a saúde E o que eu quero te dar Deixa eu te dar um beijo, eu vou mostrar o que eu vou viver Tem coisa nova, deixa se criar Enquanto eu me arrumar, algo que me desfila Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua perda inteira, a noite que eu tive Deixa eu te dar um beijo, eu vou mostrar o que eu vou viver Oi gente!